Olá, eu sou a Barbie. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a nossa amiguinha Mônica vai estar ensinando como fazer essa linda tiara que está aqui na minha cabecinha. Olha só que coisa mais fofa! E aí, gostaram? Então, veja a da minha amiguinha aqui do lado. Fofa, né? Essa tiara linda! E que tal a minha? A minha está muito elegante. Então, pessoal, sem mais conversa, vamos para o vídeo. Então, pessoal, eu vou estar utilizando um retalhinho de tecido. Esse arame aqui, olha, que é bem flexível. A tesoura, né? Para cortar o tecido. E um alicate que eu vou estar cortando o arame. E eu já medi na cabecinha da minha barba, o tamanho. Você mede. Eu vou deixar um pouquinho aqui para... Eu vou falar para vocês quantos centímetros tem. Vou deixar na descrição do vídeo. Corta o arame. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou dar uma leve amassadinha aqui na ponta. Dessa forma. Estou gravando sozinha, tá, gente? Desculpa aí se tiver alguma coisa que não dá para ver direito. Ó, você vai dobrar a pontinha assim e vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, para ver, né? Vou recortar o tecido. Deixa o seu tecido um pouquinho maior, tá? Aqui o arame, que é a hastezinha. Porque nós vamos centralizar aqui o tecido e nós vamos dobrar a pontinha para cá, para cima da haste, dos dois lados. Nas duas pontas, ok? Agora eu vou passar com o ferro, vou dobrar para cá e para cá eu vou passar o ferro quente. Passa o ferro, dobra novamente, olha, eu dobrei aqui, olha, dobrei, passei o ferro, aí dobra a outra parte por cima, passa o ferro novamente. Em seguida, após passar o ferro, nós vamos centralizar a haste aqui ao meio. Passar uma cola, cola para tecido. Primeiro dobrar as pontinhas, como eu já falei. Aí, dobra uma parte por cima e depois a outra parte e está pronta a nossa tiara, quase. Se você preferir, você não tiver a cola, você também pode usar a máquina de costura ou a agulha para costurar a mão em linha. Você fecha uma das pontas aqui, depois passa uma costurinha reta aqui, fechando, né, todo o seu tecido. E deixa uma das pontas abertas para introduzir a haste, certo? Esse aqui eu vou fazer costurando. Aí eu vou fechar e vou voltar mostrando para vocês. Eu vou virar e colocar a haste. Então, eu já costurei e com a própria haste eu vou virar, né, para a parte do direito. Olha só. E a haste já ficou lá dentro. Daí eu vou colocar a pontinha, dobrar a pontinha e fechar ela aqui. Olha só, minha tiara já está toda fechadinha, toda prontinha. Agora eu vou usar esse outro viés que eu fiz estampadinho para fazer um detalhe na minha tiara. Eu vou dar um nó. Um simples nozinho. Vou vir aqui na minha tiarinha. Eu já vou curvar ela para ficar no formato da cabecinha da boneca. Ok? Aí de um ladinho eu vou fazer o detalhe. Eu vou prender ela aqui. Ou com cola ou você dá um pontinho aqui por baixo. Coisa mais fofa. Fala aí, se não está linda essa tiara, gente. Coisa mais linda, olha. Está perfeitinha. Olha só. Linda, né? Agora é só colocar na cabecinha da nossa Barbie. Diz aí se você gostou. Olha aqui. Eu dei o pontinho aqui embaixo. Mas eu fiz a outra com cola, né? Você pode usar cola. Eu dou preferência a prender com pontinhas. Porque as crianças brincam suja e facilita na hora de fazer a limpeza. De lavar. Não estraga. Às vezes a cola solta, né? Mas costurado não solta. Olha só, pessoal. Olha só. Nossas tiaras estão prontas. Gente, olha só. Deixa eu explicar para vocês essa aqui, olha. Essa tiarinha aqui, eu coloquei umas miçanguinhas nela. Eu colei com cola, mas é Helena, está vendo? Olha, umas miçanguinhas. Ó, gente. Eu fiz essa daqui, olha. Pega, Helena. Essa aqui, olha. Essa daqui eu fiz daquele jeito assim, que eu passei a costurinha na máquina. Fiz o tecido depois e amarrei, né? Segurando. Essas daqui vocês viram, né? Que eu fiz agora, mostrando passo a passo. Com a cola. E essa aqui também. Essa daí foi eu que fiz. Essa daqui é a Helena que fez, gente. Olha, que coisa mais linda esse lacinho. O lacinho eu peguei uma fita mais larga. E... Dei um nozinho no meio com uma fitinha mais fina. E ficou dessa forma. Todas são o mesmo sistema para fazer, tá? Você só faz essa pecinha aqui de tecido. Introduz a haste de um arame por dentro. E depois você... Para enfeitar, você usa o que você desejar. Uma miçanguinha, um lacinho. Ou usa um outro tecido para dar um nozinho. E fica assim. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho, tá? Para não perder o próximo vídeo. Nós vamos estar ensinando a fazer umas bijouxes para Barbie. E umas lindas roupinhas. Ok, pessoal? Olha, esse vestidinho ali, olha. Eu que fiz. Eu vou estar ensinando a fazer esse modelo. Só que com outro tecido. Tem o vídeo das roupinhas taidai. Dá beijo para o pessoal, Helena. Beijo. Um beijo enorme para todos. Até o próximo. Bye. Bye, bye. Tchau.